Seu presidente, subo hoje a essa tribuna para apresentar o pedido de afastamento do governador Pedro Taques. Começo a fala citando a passagem bíblica de Marcos, que nos lembra que nada há de oculto que não venha a ser revelado e nada em segredo que não seja trazido à luz do dia. Bom, essa semana, seu presidente, se tornou pública a delação do empresário e ex-coordenador financeiro de campanha do governador Pedro Taques, Alain Maluf. Delação essa que trouxe à luz detalhes sórdidos de corrupção, desde a campanha até o governo do ex-senador e ex-procurador da República, que se elegeu governador do Estado de Mato Grosso com discurso de moralidade, probidade e de combate à corrupção. Depois de quatro anos dos crimes que passarei a elencar a seguir, os motivos que trago aqui à luz e documentado na delação de Alain Maluf. Primeiro, Caixa 2, esquema complexo de arrecadação de verbas para a campanha eleitoral do exercício de 2014. Segundo, doações de empresários que foram ressarcidos por intermédio de contratos regulares ou não com o poder público. Terceiro, esquemas de desvio de verba pública por meio de fraudes e licitações, com início a partir da nomeação do senhor Permínio Pinto, à frente da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, a SEDUC. Quarto, estorno de verbas advindas de contratos com o Estado aos empresários que contribuíram para a campanha do denunciado e pagamento de mensalinho aos secretários. Quinto, esquema ilícito no serviço de crédito consignado do Estado, mediante pagamento de vantagem indevida. Esquema este com início no governo Silvão Barbosa e mantido no governo do denunciado. E com exclusividade, o seu presidente já anuncia uma nova delação de William Schur, que fez participação e que teve participação neste esquema, agora envolvendo o atual governador Pedro Taques. Utilização de caixa 3 na campanha eleitoral de 2014. 3, não é nem 2, é 3, caixa 2 e 3. Sétimo, empresários realizavam pagamento de complementação salarial de secretário do Estado, além de luva para chefiar secretaria estadual, tudo com anuência do denunciado. Ou seja, tudo sabido e notório pelo governador Pedro Taques. Oitavo, o denunciado extorquiu a cervejaria Petrópolis, requerendo valores pecuniários para assegurar a manutenção anticompetitiva de benefícios fiscais recebidos pela empresa. Fraude, esse é o nono, fraude em contrato de fornecimento de combustível mediante dispensa de licitação com valores estratosféricos. Décimo, pagamento mensal a meios de comunicação visando desautorizar e desacreditar as versões dadas pelo delator Alain Ayub Malouf. Para finalizar, seu presidente, na denúncia apresentada por mim a este parlamento, na noite de hoje, eu solicito a vossa excelência, mesa diretora, o recebimento da denúncia, que os deputados e membros da Assembleia Legislativa votem pela procedência ou não da acusação, que na hipótese da Assembleia deliberar por maioria absoluta pelo segmento da denúncia, seja o governador imediatamente suspenso de suas funções, uma vez que os crimes continuam ao ocorrer no governo do Estado. Requeiro também o encaminhamento dos autos para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no prazo de cinco dias, o julgamento do denunciado pelos crimes de responsabilidade, podendo ser condenado à perda do cargo, com inabilitação de até cinco anos para exercício de qualquer função pública, em sessão específica por um tribunal composto de cinco membros da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e cinco desembargadores, a Assembleia mediante eleição, desembargadores mediante sorteio, sob a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Então veja que peço que entendam que o recebimento da denúncia, senhor presidente, e o consequente afastamento do governador, mesmo faltando apenas dois meses para o término do mandato, é medida que se revela inadiável para fins de preservação das instituições, de impedir o ocultamento de crimes, que o governador use do governo do Estado para ocultar os crimes que cometeu, de acautelar o assacado erário estadual contra as investidas do atual governo e como forma de dar uma resposta incisiva à sociedade que assiste perplexa ao espetáculo de horrores e incompetência protagonizados pelo governador Pedro Taques. Vou protocolar, senhor presidente, com vossa excelência, conforme determinação de nosso regimento da Constituição Estadual, já previamente com a assinatura reconhecida em cartório. Muito obrigada, senhor presidente.